Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema Como fazer perguntas ao tarô Eu vou dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2 Para o vídeo não ficar muito extenso Então nessa parte 1 eu vou dar um toque de como fazer umas perguntas consistentes ao tarô Para que o oráculo consiga funcionar corretamente E na parte 2 do vídeo que eu vou postar semana que vem Eu vou mostrar alguns exemplos com cartas mesmo Mostrando as cartas e tudo mais Bom, eu já postei alguns vídeos aqui no canal Falando do quanto eu gosto do tarô Assim, com uma abordagem terapêutica, né? Para você se autoconhecer, para você melhorar os seus pontos fracos, né? Para você conhecer melhor uma outra pessoa A abordagem terapêutica é muito boa Mas o tarô também funciona como um excelente oráculo Você pode jogar o tarô para saber a respeito de acontecimentos Para pedir conselhos também, claro Mas a respeito de acontecimentos A respeito da reação de outras pessoas A respeito de eventos que vão acontecer, tá? É tudo É saber perguntar E lembrando que nós temos o livre-arbítrio Se eu perguntar assim Eu devo me demitir do meu emprego? Daí sai lá, sim Eu decido não me demitir e fico feliz no meu emprego Daí eu vou falar, ah, o tarô não deu certo Saiu sim e não deu certo Não é que não deu certo Eu decidi não me demitir Mesmo o tarô tendo falado que sim Que se eu me demitisse Eu seria feliz, daria certo As coisas correriam bem Se eu decidi não fazer aquilo que o tarô mandou Que o tarô orientou Eu estou exercendo o meu livre-arbítrio Isso não quer dizer que o oráculo seja falho E é muito importante a gente elaborar as perguntas De maneira correta ao tarô, tá? Eu não posso fazer assim, por exemplo Ah, eu não quero perguntar nada Vou abrir as cartas e ver o que sai Vou tirar uma carta a esmo Posso fazer isso? Posso Mas não vai sair uma coisa exata Não vai sair aquela coisa cirúrgica Tá? Então eu vou dar umas dicas aqui De como você fazer as perguntas ao tarô Caso você vá a uma consulta, né? Com um tarólogo Ou se você for jogar tarô pra alguém Como é que você pode orientar o seu cliente O seu consulente A perguntar da melhor maneira possível Bom, em primeiro lugar Você deve fazer perguntas claras Perguntas objetivas Sem enrolação e sem interpretação dúbia Ou seja, aquelas perguntas que podem ser Respondidas com um sim ou um não Então, por exemplo, se eu falar assim Eu devo me demitir do meu emprego A resposta só pode ser sim ou não Certo? Então, essa resposta Vai vir exata Eu devo me demitir Quando eu falo Eu devo fazer tal coisa Eu estou pedindo um conselho Então, eu devo me demitir desse emprego Eu devo, sei lá Gastar o meu dinheiro fazendo uma viagem Eu devo trocar de carro Nesse caso, você está pedindo um conselho ao tarô Você está perguntando Devo fazer isso ou não devo Certo? O que é diferente de você perguntar assim Eu vou conseguir abrir uma loja Por exemplo Eu vou conseguir me casar no ano que vem Eu vou me casar no ano que vem Isso daí já está marcando eventos Eu vou conseguir me casar no ano que vem Você não está perguntando se você deve ou não Você está perguntando se você vai conseguir Tá? Então, pensa nesses verbos Eu devo é para conselhos Eu vou conseguir é marcação de evento mesmo E lembrando que as previsões Não devem ser feitas também de maneira subjetiva Tipo, eu vou ser feliz no meu casamento Olha, eu vou ser feliz é uma coisa muito abrangente O ser feliz é muito pessoal para cada pessoa Para cada indivíduo Então, o ser feliz para uns é ter dinheiro Para outros é ter saúde Para outros é ostentar Para outros é ser amado Ser bem acolhido na família Ou pelo parceiro Então, evite essas coisas de Vou ser feliz Vou ficar triste Fulano está magoado comigo Entendeu? Não coloque essas coisas muito emocionais no meio Tente fazer as perguntas de maneira objetiva Então, em linhas gerais Você se lembre disso Para pedir conselho Eu devo tal coisa Para fazer uma previsão Vou conseguir fazer tal coisa Vou me mudar da minha casa atual Vou comprar um carro novo Vou abrir uma loja Use esses verbos de ação E caso você não queira fazer perguntas Você quer jogar ali Sem perguntar uma coisa específica Você quer dar uma olhada no panorama geral Daí você vai escolher um método Nós temos muitos métodos Desde, sei lá A mandala astrológica Que faz uma alusão Às 12 casas do zodíaco E cada casa ali tem Tem relação com o âmbito da vida Tem lá o consulente Daí a família O parceiro O emprego As finanças Até métodos objetivos Assim, de perguntas também Por exemplo Você faz a crucelta Que é aquele Das cinco cartas Eu vou conseguir comprar Um carro Daí vai sair lá na crucelta O positivo O negativo O acontecimento O acontecimento imediato A primeira coisa que vai acontecer Depois o acontecimento A longo prazo Se você não quer fazer Uma pergunta específica Jogue um método Para você dar uma olhada Na sua vida De maneira abrangente Geralmente Quando eu vou fazer consultas O que eu faço Eu primeiro abro Um método Para ver mais ou menos Como está a vida da pessoa Em vários âmbitos E depois eu abro Para a pessoa Fazer perguntas Então a minha consulta É de uma hora Por exemplo Meia hora Eu uso Fazendo Esse vislumbre Anorântico Da vida da pessoa E a última meia hora A pessoa faz perguntas objetivas E eu sempre tento usar Essas orientações Que eu dei para vocês aqui Para que essas perguntas Sejam bem respondidas Para que não fique Uma dubiedade Bom A parte 2 Desse vídeo Que eu vou postar Na semana que vem Eu vou mostrar Uns exemplos De tipo assim Devo fazer isso Devo fazer aquilo Vou conseguir isso Vou conseguir fazer aquilo E depois Assim que possível Eu vou fazer um vídeo Falando sobre a questão Do tempo Como é que eu faço Previsão de tempo E quanto tempo Vai acontecer tal coisa Certo? É isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E bons estudos Tchau Tchau